Vamos receber com muito carinho aqui, Faz Barulho Pro Ziba! Saiba, everybody! Tô de volta! Saiba, everybody! Então, keep it cool now, You'll never make a sound Com vocês! All the lights will guide the way You can't hear me now! All the fears will fade away If you can't hear me now No, 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 no Are you guys ready? No, 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 no Sai do chão! Viu, dans le danageur. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.